Olha novinha, tu pega o macete Presta atenção no que eu tô te falando Quando eu mandar você senta gostoso Quando eu mandar você vem carimbando Olha novinha, tu pega o macete Presta atenção no que eu tô te falando Quando eu mandar você senta gostoso Quando eu mandar você vem carimbando Vai carimbano, carimbano, carimbano Adeus, pagodão, Lucas Pagodão, esse é o homem Vai carimbano, carimbano, carimbano Vem de cima que é sucesso, vem de cima Olha novinha, tu pega o macete Presta atenção no que eu tô te falando Quando eu mandar você senta gostoso Quando eu mandar você vem carimbano Olha novinha, tu pega o macete Presta atenção no que eu tô te falando Quando eu mandar você senta gostoso Quando eu mandar carimbano, carimbano, carimbano Vai carimbano, carimbano, carimbano Vai carimbano, carimbano, carimbano Oficina da moda Carimbano, carimbano Nove, mais produções Sete, um, nove, oito, três, sete, quatro Quatro, um, meia, nove, cinco Essa é a onda, é a vida Vai carimbano, carimbano, carimbano Vai carimbano, carimbano, carimbano Vai carimbano, 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 carimbano Olha lá, é o bicho da onda Vai carimbano, carimbano Feira de Santana, bosta A CR gosta Só o solinho, só o solinho Tem que respeitar a vida É o Neymar do Pagofunk Chacal, paredão Chacal, paredão Paredão Vai lá, vai, 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 vai Vai carimbano, carimbano, carimbano Vai carimbano, carimbano, carimbano Vai carimbano, carimbano, carimbano Vai carimbano, carimbano, carimbano Carimbano, carimbano Carimbano, carimbano Quebra o display do meu celular e carimbano Bota o bicho no paredão, vai Vai carimbano, 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 carimbano Carimbano, carimbano, carimbano Carimbano, carimbano, carimbano